Música Foi atrás dos montes Do norte fui conhecer E naqueles montes Para mim as eu fui ver É orgulho e sim É mulher com quem conhece Com ela vi, com ela vi E acho que nos chefei Olá, olá, olá Olá, olá, olá Mulher view vinha para o chão Olá, olá, olá Me dá para novamente Olá, olá, olá Requeima o coração Música Música